O Vinícius falou sobre o assunto que todo mundo está lá na casa discutindo. Ele viu gravidade ou não naquilo que o Nizam e o Rodriguinho falaram sobre as mulheres? Ele é o único que sobrou agora, além do Rodriguinho e do Nizam, da conversa que envolvia Vanessa Lopes e Espelho e o corpo da Yasmin Brunet e as mulheres de modo geral. E olha só o que o Vinícius disse. Ele afirmou que não viu maldade no que Nizam disse sobre Vanessa no quarto do líder. E agora eu quero e espero, né, Bárbara, que o mesmo peso que caiu sobre o Pisani caia sobre o Vinícius. Porque o Vinícius estava lá e se ele não viu gravidade, o Vinícius também precisa rever os conceitos dele aí. É, eu só quero entender qual que é o comentário que ele está se referindo aí que não viu maldade. Porque se for de olhar no espelho, aquela fofoca lá, acho que ainda não tem tanta gravidade mesmo. Agora, se é sobre o corpo das mulheres, aí é uma outra questão. É, porque foram dois assuntos num só, né? Foram muitas coisas discutidas ali. O Bin Laden espalhou uma fofoca de que Davi disse que ninguém do camarote merecia ganhar, pois não precisam do prêmio. Aliás, o Bin também precisa decidir que lado ele está, né? Porque uma hora está contra um, outra hora está contra o outro. O Bin Laden também faz um jogo, às vezes, meio difícil da gente conseguir até explicar para vocês. Porque uma hora a gente elogia ele e duas horas depois a gente está macetando ele, porque ele não sabe o que faz, né? Mas, para mim, me chamou muita atenção essa fala do Vinícius, né? Porque havia uma expectativa grande para o que o Vinícius ia falar caso ele fosse questionado sobre as falas do quarto. E aí a resposta que ele deu foi, pelo menos, em relação à Vanessa. Veja, ele é específico em relação à Vanessa. Ele não fala da Yasmin, né? Pelo menos nesse corte aí do pessoal do canal Antenados, lá do Telegrama. E é evidente que isso já gera para a gente aí a resposta que a gente tanto esperava, né? Então tá aí.